A água começou a baixar no Jardim Pantanal, na Zona Leste, mas a previsão é de mais chuva. Isso preocupa os moradores, como a dona Anitta. A gente fica preocupado, né? Porque onde eu moro, atrás de casa passa um rio. Então, se ele encher muito, a água vem toda pra cá, então toma a rua toda. A Prefeitura da capital suspendeu o transporte de passageiros em motos. Mas o serviço continua disponível em algumas regiões da capital. A justiça decretou a prisão preventiva do idoso que matou um vizinho porque ele soltava rojões. Nos 40 anos do SP2, vamos mostrar o crescimento das favelas na capital e do número de pessoas sem moradia pelas ruas. E você vai conhecer também histórias de um parque inaugurado na década de 1990, que sempre passa na nossa telinha. É agora, no SP2. Muito boa noite pra você. Olha, eu posso dizer a você que eu sou testemunha. Já fiz muitas reportagens no local. O Jardim Pantanal, no extremo da Zona Leste da capital, é um retrato do descaso do poder público. Há décadas, o bairro sofre com as chuvas de verão. Muitos prefeitos e governadores prometeram resolver os problemas de enchentes no bairro. Mas é só a gente dar uma volta por ali pra perceber que as promessas ficaram pelo caminho. A Patrícia Falkowski está lá e nos conta a agonia de quem mora ali, né, Patrícia? Boa noite, principalmente nessa época de chuva forte, né? Mas é uma vista bem legal e um passeio legal pela capital também. Burnier. Muito bom. Legal, Guedes. Obrigado, viu? Bom, gente, o SP2 especial, mais uma vez, termina aqui. Jornal da Somal começa o 8h30. Boa noite pra você e até amanhã com essa bela imagem. Boa noite pra você.